O dever de toda escola é educar, ensinar a ler, escrever e preparar o aluno para o futuro. Mas nós da Imaculada Rede de Educação queremos muito mais. Queremos formar adultos com valores cristãos. Conscientes e com autonomia para tomar suas próprias decisões. Por isso, educamos com um coração. Um coração que tenha força da educação, da cultura, do esporte, da criança e da família. Venha nos conhecer. Matrículas abertas.